Tá chegando o fim de semana, lá vou eu curtir uma balada Vou sair com os meus amigos e tentar te esquecer Se ficou em casa, lá vem a tristeza que me traz lembranças de um grande amor Você foi embora sem me dizer nada e deixando a chorar Então vamos embora, vamos lá pra fora e manda embora para longe essa tristeza Vamos beber cerveja, dançar moda sertaneja, hoje é só alegria até o dia amanhecer Então vamos embora, vamos lá pra fora e manda embora para longe essa tristeza Vamos beber cerveja, dançar moda sertaneja, hoje é só alegria até o dia amanhecer Tá chegando o fim de semana, lá vou eu curtir uma balada Vou sair com os meus amigos e tentar te esquecer Se ficou em casa, lá vem a tristeza que me traz lembranças de um grande amor Você foi embora sem me dizer nada e deixando a chorar Então vamos embora, vamos lá pra fora e manda embora para longe essa tristeza Vamos beber cerveja, dançar moda sertaneja, hoje é só alegria até o dia amanhecer Então vamos embora, vamos lá pra fora e manda embora para longe essa tristeza Vamos beber cerveja, dançar moda sertaneja, hoje é só alegria até o dia amanhecer